O cenário hoje é muito, muito melhor do que há seis meses atrás. E, obviamente, que para ativos e risco é um cenário mais favorável para posicionamento. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço de debate onde avaliamos os principais elementos da semana, de forma a impactar aqui os indicadores que costumamos avaliar, e já tentando projetar qual seria a possibilidade para as próximas semanas. E essa semana, especialmente, nós tivemos duas produções de conteúdo muito, mas muito especiais. E eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. A primeira delas foi o nosso evento ontem à noite, lá no Espaço do Empreendedor da CI, onde eu tive como convidado principal o João da Quantitas, o analista-chefe da Quantitas, e o João, ele é hoje considerado entre os top 5 analistas que mais acertam no quesito inflação e taxa de juros. E isso, obviamente, que se reflete na performance dos fundos da gestora. Mas, ontem ele nos brindou um material riquíssimo, inclusive, um dos materiais que eu quero abrir aqui para vocês, porque é bastante importante isso, para entender o contexto, especialmente, do porquê que a taxa de juros futuros sobra ou porque ela cai. Vou demonstrar isso aqui. Mas está publicado já aqui no YouTube, na íntegra, o nosso evento. E eu recomendo fortemente que você assista, principalmente para quem quer entender as projeções para os próximos meses, e o impacto disso nos principais ativos. Então, para quem está preocupado em relação à sua estratégia de alocação, é obrigatório assistir essa palestra. Então, está de presente aqui para vocês. Vou pedir para o pessoal colocar já o link aqui embaixo na descrição também. Ou procure aqui no canal do YouTube, que está disponível já sobre inflação e taxa de juros. E o segundo é o episódio 7 do Aposentado Rico, onde a gente falou sobre se dinheiro traz ou não felicidade. Olha, vou confessar que acho que se eu tivesse que elencar desses sete episódios, o que eu mais gostei de fazer foi esse aqui. Realmente, a discussão ficou muito legal. E está aqui à disposição de vocês também. Espero que vocês se divirtam. Então, tem dois materiais riquíssimos aqui de presente no canal do YouTube. Só que o Aposentado Rico está em todas as plataformas. Se você quiser assistir no Spotify ou ouvir no Spotify, agora, inclusive, eu descobri que dá para colocar em vídeo também. Então, a partir do episódio 8, já vai ter vídeo no Spotify também. Então, fechados os avisos, vamos ao que interessa aqui na semana. Tivemos uma semana bastante importante aqui no Brasil. E, evidentemente, que o principal elemento de movimentação foi a aprovação do projeto de reforma tributária. Foi aprovado de uma forma bastante rápida até. Eu, particularmente, não esperava que conseguisse uma votação tão expressiva. Existem ainda algumas discussões, alguns ajustes a serem feitos. Vai para o Senado, vai receber parte desse ajuste, volta para a Câmara. Mas, o principal é que, finalmente, teremos saindo algo de efetivo sobre reforma tributária, que é algo que se discute desde que eu não conheço por gente aqui no Brasil. E, o principal dessa história toda é uma tentativa de simplificação desse manicômio tributário que é o Brasil. E, mesmo que, num primeiro momento, a gente tenha algum impacto, até com um certo aumento de carga tributária, eu acho que, no decorrer da transição, que vai ser uma transição de 10 anos, eu acho que vai ser benéfico, entre mortos e feridos, acho que vai sobrar mais gente viva do que morta. Então, já vou mostrar aqui no gráfico para vocês como é que isso impactou. Aliás, já vou colocar o gráfico logo aqui para vocês. Estou com o gráfico do Ibovespa. Então, reparem que, quando estávamos aqui na iminência de não aprovarmos antes do recesso, o mercado pesou. Depois eu vou mostrar na taxa de juros lá, que teve um efeito bastante parecido, e no dólar também. A partir da aprovação, olha só o que acontece. Hoje a gente tem um movimento de alta bastante expressivo. E o nosso principal índice, ele continua claramente aqui na sua tendência de alta. Por quê? Todos os recuos vêm até a média de 21 períodos, com essa linha verde que a gente consegue visualizar aqui no gráfico. Não foi diferente agora. Nesse recuo, foi o mais forte que tivemos há duas semanas atrás. Depois uma tentativa de teste do topo anterior, lá nos 120 mil pontos. Um novo movimento de vendedores para novamente na média de 21 períodos. Como ela está ascendente, ela serve de suporte, como vocês conseguem visualizar aqui. E hoje uma retomada bastante consistente, inclusive com o volume. E aí agora a grande pergunta fica justamente aqui, neste ponto do teste do topo anterior, aqui nos 120 mil e 300 pontos, que é possível romper ou não. Quando olhamos para os fundamentos, eu diria que existe uma grande possibilidade de isso acontecer. Tendo em vista, inclusive, a movimentação da taxa de juros que eu já vou mostrar aqui. Então, possibilidade de rompimento, na minha visão, muito grande. Tem um patamar psicológico aqui para ser vencido? Com certeza. O movimento lá no exterior tem que ajudar um pouco mais? Com certeza. 120 mil é uma resistência forte? Com certeza. Mas, na minha visão, no próximo teste, é bem provável que tenhamos rompimento. E aí eu já mostro para vocês o movimento do Small. E olha só o Small 11, o que já está acontecendo. Lembra que eu comentei que ele vinha até mais forte que o Ibovespa? No Small 11, já tivemos a formação de um pivô de alta e hoje já com nova máxima rumo lá ao topo de novembro de 22, no 117. Então, o Small está em plena recuperação. Então, aqui já antecipou o movimento de rompimento. Então, se fizermos por analogia, é muito provável que tenhamos breve o rompimento dos 120 mil pontos. Quando olhamos para o dólar, aqui eu já queria chamar a atenção de vocês em relação à questão da expectativa do mercado. Reparem, quando não estava muito certa a aprovação da reforma tributária, chegamos a testar novamente aquele fundo anterior lá próximo do 5. A partir da aprovação, já vem pressão vendedora e a nossa moeda começa a pegar força novamente. Só que aqui a boa notícia é que, mesmo no estresse, os preços do real vêm se mantendo abaixo do 5. Então, existe uma nova realidade cambial. Aqueles preços onde 5 era suporte durante muito tempo, 5 vai a 5,40, vai a 5,50, volta para 5 e assim por diante, nesse momento me parece que inverteu a lógica. O 5 passa a ser uma resistência importante. Então, só do ponto de vista de planejamento em relação ao comércio exterior, eu iria mudar um pouquinho as minhas baterias, colocando um suporte de 4,70 para uma resistência de 5 reais. Então, eu acho que isso é o que passa a acontecer aqui. E o DI, que eu queria chamar a atenção de vocês, vou mostrar o DI 24, depois eu mostro o 25, olha só o que acontece lá no estresse. Vimos numa trajetória bem consistente de baixa. Aqui, de novo, apontando a possibilidade já na próxima reunião, só que daí volta a subir o juro. Quando aprova a reforma, volta a testar o fundo anterior. Não diferente no DI 25, movimento muito parecido, e também indicando a possibilidade de baixa aqui da taxa de juros. Eu vou passar rapidamente o movimento lá de fora, e depois eu quero mostrar parte da apresentação ontem do João, no nosso evento, explicando um pouquinho o comportamento da taxa de juros em relação ao contexto. Então, nós tivemos S&P, uma correção, como vocês conseguem visualizar aqui, durante a semana. E olha só, ontem uma pressão vendedora bastante forte, hoje uma tentativa de recuperação, chegou a abrir com forte alta, e agora em leve queda, praticamente fechando já o pregão lá fora. Nasdaq não está muito diferente. Reparem que também testamos o topo anterior, voltou, e agora estamos aqui. Teste de topo, mais uma vez, na Nasdaq. A Europa, que se sentiu um pouquinho mais, questão ainda inflacionária, pegando forte na Europa. O ciclo de taxa de juros parece que ainda está um pouco mais atrasado, até que nos Estados Unidos. Isso acaba provocando uma pressão nos preços. Hoje uma leve recuperação, mas estamos mais uma vez em suporte na Europa. E o VIX, que tinha sofrido um pouquinho mais de volatilidade, principalmente no pregão de ontem, hoje volta aqui, para muito próximo da faixa dos 15 e dos 16. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, um raciocínio que o João ontem, no evento, passou para a gente, em relação ao cenário do Brasil. Ele chama aqui de três atos, como aconteceu e como é que se comporta a questão de juros futuros. Então ele chama de primeiro ato, dia 4 de 11, foi quando se deu a eleição do presidente Lula. Então o Brasil ficou sabendo quem era o novo presidente. E o interessante é o seguinte, porque a taxa de juros do Banco Central, ela é a taxa do D0. Ela mede o interbancar. Ela não tem nenhum controle sobre juros futuros. O juros futuros é o mercado que atribui, baseado em uma série de fatores, especialmente nas expectativas desses movimentos de curto prazo. Então, qual era a leitura que se fazia logo aqui? O pessoal estava dando um voto de confiança ao Lula, esperando possivelmente um governo muito parecido com o que foi lá em 2002, 2003. O pessoal brincava que era o Lula Light. Tanto é que, por que essa taxa de juros aqui embaixo era interessante? Porque é quem empresta dinheiro, e quem empresta dinheiro precisa colocar variáveis de risco na curva. E aqui, se enxergava um movimento absolutamente flat, na faixa de 11,50. Ou seja, no médio e longo prazo, o fato da Selic estar em 3,75, não teria tanto impacto assim, e até então estava positivo. Só que daí o que acontece? Tem a posse, e o Lula, ao invés de vir com o Lula Light, ele vem muito mais parecido com a Dilma, e fala um monte de bobagens, não só ele, parte da equipe de seus ministros, então é, vou acabar com a privatização da Eletrobras, vou interferir na política de presta da Petrobras, o Lupe, vou acabar com a reforma da presidência, o Marinho, vai acabar com a reforma trabalhista. É um marco de saneamento, ou seja, um horror, aquela arrancada, aquela primeira semana, e olha só o que acontece daí com a taxa de juros, que aqui, mais uma vez lembrando, não tem nada a ver com o Banco Central, isso aqui, quem atribui é o mercado, e a taxa de juros futura, aquela que mede o crédito, aquela que faz o custo do dinheiro ser relevante, olha só o que acontece, sobe até mais que a taxa referencial. Então aqui já é um primeiro reflexo, que muitas vezes, quando começa a se culpar o Banco Central de uma série de coisas, aqui o Banco Central não tem culpa nenhuma. Mas, eis que, em março, entra o Congresso, em ação, e o Lira, e não só o Lira, também no Senado, o pessoal desolhe. privatização da Eletrobras, reforma da Previdência, reforma do Trabalho, enfim, marco de saneamento, foi amplamente discutido no Congresso, teve ampla maioria de votos, ou seja, foi, todos os elementos democráticos foram colocados na mesa, e isso não vai se mexer, isso é fato oposto, então não vai ter mudança nenhuma. Então, o Congresso meio que funcionou como um airbag, que funcionou muito bem para acalmar um pouco os ânimos. Ao mesmo tempo, o Haddad, que, diga-se passagem, está fazendo um belíssimo trabalho no Ministério da Fazenda, começou a entender esse tipo de movimento e começou a ter uma postura muito mais moderada que o próprio restante do seu partido. Teve um alinhamento muito forte já com o Banco Central, entrou com o arcabouço fiscal, demonstrou uma clara, uma clara preocupação com a questão fiscal no Brasil, e, posto isso, olha o que começa a acontecer, juros futuros, despenca, olha só, muito próximo aqui o juro de 3, 4 anos, até muito próximo de 10, óbvio, que para médio e longo prazo tem um componentezinho de risco aqui, no Brasil, muitas vezes até o passado é incerto, então essa curva não está tão flat assim, mas reparem, eleição, voto de confiança, as loucuragens, as bobagens, olha só o que acontece com a taxa de juros, e agora com as novas medidas, com o novo comportamento, muito mais racional, muito mais moderado, olha o que o mercado faz, ou seja, isso aqui, pessoal, reflete-se diretamente, diretamente, no comportamento dos ativos, não é por acaso que a bolsa está em 120 mil, o dólar está abaixo de 5 e a taxa futura DI está operando nos níveis que eu venho mostrando aqui para vocês, não é por acaso que o IFIX não para de subir, não é por acaso que o SMALL já montou pivô de alta, está mais rápido, inclusive, que o Ibovespa, isso é em função desses fatores, e agora, o que vai acontecer? De fato, o Banco Central vai poder baixar o D0, vai começar a baixar a taxa de juros, e aí o Banco Central traz para a realidade o que o mercado já atribui como sendo uma probabilidade futura. E isso, obviamente, não precisa se dizer que é muito, muito benéfico. Isso acontecendo na prática, se houver, efetivamente, o início do ciclo de baixa de juros, provavelmente, essa curva que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ela ainda vai baixar um pouquinho mais, e o índice de confiança vai aumentar ainda mais, e provavelmente, teremos números de crescimento no Brasil muito mais positivos. Ou seja, as coisas, mais uma vez, eu já venho falando disso há algumas semanas aqui para vocês, mas o cenário hoje é muito, muito melhor do que há seis meses atrás. E, obviamente, que para ativos e risco é um cenário mais favorável para posicionamento. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, eu sugiro, tá, essa explicação aqui, obviamente, que eu fiz um resumo para vocês, vocês assistirem o vídeo na íntegra da palestra de ontem, obviamente que o João vai explicar isso muito melhor do que eu, que é a área especialidade dele, e aí vai ficar até mais claro com elementos de inflação, elementos de dólar, ou seja, uma leitura ampla do cenário daqui para frente. Então, por isso que eu bati forte para você assistir essa palestra, porque eu tenho certeza que vai ajudar na tomada de decisões, seja na carteira de investimentos até no seu negócio. Ok? Então, quem avisa, amigo, é assistir lá que você vai gostar, da mesma forma que eu tenho certeza que você vai adorar o episódio 7 do Aposentado Rico, onde a gente fala se dinheiro traz ou não felicidade. Pessoal, se gostaram, dê um like, assine o nosso canal, bota no sininho para ser notificado, a gente está produzindo muito material legal aqui para vocês, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança